Olá, boa noite! Sejam bem-vindas e bem-vindos aqui na nossa live muito especial hoje, quinta-feira, canal Somos Espiritismo. Estamos fazendo live comemorativa aos 89 anos de lançamento do livro Parnasso de Alentumbo e vamos receber aqui hoje um convidado super especial, Geraldo Lemos Neto, Geraldinho, sim, ele que é amigo do Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier hoje desencarnado, claro, mas amizade continua, por quê? Porque a vida continua. Então é isso, nós vamos falar aspectos sobre a vida de Chico Xavier focando na sua psicografia e também em alguns assuntos, assim, que o Geraldinho vai trazer aqui para nós e nós vamos conversar. Então fique até o final para você saber esses assuntos que ele vai trazer para nós. Então, muito obrigado aqui pela presença da Helena a Zaque, muito obrigado também, a Maria Odete Gomes, muito obrigado pela presença, Mara Cristina, o Geraldinho já está aqui com a gente, muito obrigado. Então vamos lá, vamos chamar o Geraldinho para dividir a telinha. ... essa live muito especial, por sinal. Só aguardar ele chegar e vamos conversar. E ele está aí, Geraldinho, está aqui conosco. Boa noite, Geraldo, tudo bem? Tudo bem, Ed, como vai? Melhor agora que você chegou. Alegria estar aí com vocês. Alegria toda nossa, muito obrigado mesmo, viu, por você dedicar um pouco do seu tempo para estar aqui conosco falando sobre essa grande figura do Espiritismo, que é o Chico Xavier e também essa obra maravilhosa, que é o Parnasso de Alentúmulo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. A ocasião é especial hoje, né? Ah, muito especial. Exatamente. Então, Geraldo, para nós começarmos bem a nossa live, eu vou te convidar para nós fazermos uma oração. Eu posso fazer a oração agora, no início? Por favor. Tá certo. Aí, afinal, vou pedir para você fazer, então. Então, eu vou convidar todos e a todas que se sentirem à vontade, fechar os olhos e, assim, procurar serenar os corações e mentes e agradecer a Deus, nosso querido Pai, por essa vida que nós temos. Agradecer pela manutenção desta. Agradecer pelo oxigênio que nos alimenta. Agradecer pelos fatos e acontecimentos de nossas vidas que, na verdade, servem para a nossa evolução. Por mais paradoxal que sejam, os acontecimentos, tudo, tudo contribui para que nós evoluamos, para que nós sejamos pessoas melhores. Pois é isso que nosso Pai quer de nós, nós em espírito. Muito obrigado pela oportunidade de podermos fazer essa live. Que, nesse momento, as bênçãos possam recair sobre cada um de nós e sobre Chico Xavier, que é o nosso grande inspirador desse momento. Muito obrigado. Que assim seja. Eu estava aqui falando que nós estamos comemorando o lançamento do livro Parnasso de Alentúmulo. Nessa obra aqui, maravilhosa. Tem o Chico aqui na capa. É um livro que tem grandes poetas, como, por exemplo, Antero de Quental, Afonso dos Guimarães, Augusto dos Anjos, Alta de Souza. Quem não conhece Alta de Souza? Dittencourt Sampaio, Castro Alves, Cruz e Souza, Olavo Bilac, dentre tantos outros poetas, que, inclusive, tem até poetas anônimos aqui, mas se você vê a riqueza das poesias, é incrível. Como é que um jovem de 22 anos de idade, numa cidadezinha do interiorzão de Minas Gerais, Pedro Leopoldo, um jovem que fez um ensino primário apenas e psicografou grandes poetas que, fazendo análise, inclusive, esse livro já foi submetido a inúmeras análises e realmente comprovou-se que ser poemas desses poetas desencarnados, ou seja, já do mundo espiritual. Mas, antes, eu quero fazer a apresentação do Geraldinho. Eu sei que dispensa apresentações, Geraldo Lemos Neto, mas olha só. O Geraldo Lemos Neto é dirigente da Casa Chico Xavier de Pedro Leopoldo. Ele é dirigente do portal e da TV Saber Espiritismo. Muito conteúdo bom lá, viu, gente? Eu conferi. Dirigente do Grupo Espírita Saber Amar, de Belo Horizonte. Médium psicógrafo, escritor, palestrante e expositor espírita e editor da Vinha de Luz Editora. Faltou mais alguma coisa, Geraldinho? Não, está tudo aí. Pois é. Só que nós somos irmãos. Ah, meu irmão querido do coração, somos irmãos, exatamente. Pois é, Geraldinho, como é que você quer começar assim? O que você tem a dizer para nós sobre tanto Chico Xavier quanto o livro? Bom, então vamos falar sobre essa data. É uma data de comemoração tripla. Porque, há 94 anos atrás, exatamente às 20 horas, em Pedro Leopoldo, no então recentemente fundado Centro Espírita Luiz Gonzaga, Chico Xavier recebia a primeira mensagem psicografada. Uma mensagem que ele recebeu na noite do dia 8 de julho de 1927, há 94 anos atrás. Essa mensagem veio assinada por um espírito que se assinou, que simplesmente se denominou um espírito amigo. e conteve 17 páginas e se dirigiu ao Chico e ao casal Carmen e José Hermínio Perácio, que estavam presentes na reunião. Infelizmente, ninguém guardou essa mensagem, porque hoje a gente não tem o conteúdo dessa primeira mensagem. Portanto, há 90, exatamente 94 anos atrás, Chico Xavier começava o seu mandato mediúnico de psicografia em Pedro Leopoldo. Aí vem a segunda data, que é a que nós estamos enfocando hoje, que é o lançamento do primeiro livro de Chico Xavier, o Parnaso de Alentúmulo. Embora os prefácios... Nós temos três prefácios. Temos o prefácio de Manuel Quintão, que era diretor da Federação Espírita Brasileira, diretor do Reformador. Temos o prefácio do próprio Chico e temos o prefácio de Humberto de Campos, que foi adicionado a posteriori. Nenhum deles tem uma data específica. Então, convencionou-se falar que o livro Parnaso de Alentúmulo foi lançado no dia 8 de julho de 1932, portanto, há 89 anos atrás. Mas, pelo que nós temos, das correspondências que o próprio Manuel Quintão escreveu para o Chico, a gente pode dizer que, na realidade, o livro foi lançado em junho, quer dizer, um pouco antes. E eu vou contar essa história para vocês. E, depois, nós temos também que nos lembrar que, no dia 8 de julho de 1941, portanto, há exatos 80 anos atrás, Chico Xavier lançava o livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, o grande romance épico de Emmanuel sobre o cristianismo primitivo, inicial, ali nas lutas de Paulo de Tarso, de Pedro, de Tiago, de João. Então, nós temos aí uma tripla comemoração. É o início da mediunidade de Chico, é o lançamento do seu primeiro livro publicado, Parnaso de Alentúmulo, e é também o lançamento do seu primeiro romance da época do Cristo, ligado ao cristianismo primitivo, que é o Paulo e Estevão. Mas, então, vamos falar sobre o tema da nossa live, que é o Parnaso de Alentúmulo. Nós vamos encontrar, por exemplo, a informação de que o diretor da Federação Espírita Brasileira, o Manuel Quintão, ficou muito impressionado, porque o Chico recebia, quem quiser conhecer essa história, está no primeiro livro de Chico Xavier, publicado por nós, na editora Vinha de Luz, que contém as primeiras psicografias do Chico no seu original. As Manuscritos. E lá, nós vamos, na apresentação, mostrar as cartas que Manuel Quintão escreveu para o Chico, porque o irmão do Chico, José Xavier, o Ataliba Ribeiro Viana, que era um dos Espitas, companheiros do Chico, no início do Centro Espírita Luiz Gonzaga, e outros amigos, ficavam muito impressionados com essas psicografias, que não eram assinadas, a princípio, e eles, então, mandavam para o Rio de Janeiro para o médium Inácio Bittencourt. O Inácio Bittencourt publicava, naquela época, o jornal espírita de maior circulação no Brasil, que era o jornal Aurora. Para se ter uma ideia, o jornal tinha uma tiragem de 40 mil exemplares a cada 15 dias. Então, ele era bastante popular. Então, essas pessoas que eu mencionei ficavam tão impressionadas com as psicografias iniciais do Chico que eles mandavam para o Inácio Bittencourt, no Rio de Janeiro, para ele publicá-las no jornal Aurora. E ele publicava com o nome de Chico Xavier, não como poesia mediúnica. Publicava com o nome F. Xavier ou Francisco Xavier. Porque o Chico, como médium iniciante, a partir de 17 anos de idade, 18 anos de idade, não se sentia ainda seguro para assumir a identidade espiritual dos poetas. Então, isso posto lá no Rio de Janeiro chamou a atenção do Manuel Quintão. E ele, então, escreveu em 1930, a primeira carta dele para o Chico foi em 29 de março de 1930, dois anos antes da publicação do Parnaso, em que ele diz assim Tenho lido e apreciado as suas produções poéticas no jornal Aurora e o concito a prosseguir assim com independência e desassombro para firmar a sua individualidade literária. Olha só. Então, a princípio, o Manuel Quintão achou que o Chico fosse um poeta, que ele próprio estava escrevendo aqueles poemas. mas aí em um ano se passou no dia 21 de abril de 1931 ele continuou a escrever para o Chico desta vez pedindo ao Chico que autorização para publicar esses poemas na revista Reformador da FEB. Ele escreveu assim Tenho lido sempre com satisfação às suas produções práticas e aproveito o ensejo para pedir-lhe alguma coisa para o nosso Reformador. Agora, ele vai revelar uma coisa importante que aí ele já não crê mais que seja produção intelectual do Chico. Ele diz assim O que eu não creio é que tais versos sejam originariamente seus Até lá não levo as prerrogativas do subconsciente ainda mesmo com os seus dotes poéticos no jogo mediúnico e sem embargo de uma saturação profunda da técnica do poeta Detalhe que omite Não julgo o execuível um tão acendrado personalismo Sugestão Sim Tudo é sugestão Mas bem entendido sugestão mediúnica De resto o meu confrade sabe que nada há nisso de extraordinário A minha opinião portanto é a de que o confrade continue a receber sem prevenção essas provas e as vá colecionando para a seu tempo imprimir uma coletânea destinada a correr não só como expoente da arte como prova robusta da sobrevivência dos artistas e isso ele escreveu no dia 22 de agosto aliás 22 de setembro de 1931 quer dizer aí está clara a opinião de Manuel Quintão diretor da Federação Espírita Brasileira que o Chico era um médium que aquelas produções não poderiam ser dele e que naturalmente que ele tinha a sugestão mas era a sugestão mediúnica da personalidade identificando a presença dos espíritos poetas na sua originalidade na sua vamos dizer assim maneira de escrever então passado um mês no dia 17 de outubro de 1931 ele escreve outra carta para o Chico e diz assim mostrei as poesias vindas com a sua carta do dia 28 último aos senhores Leôncio Correia Leal de Sousa Guilhão Ribeiro bem como ao nosso Antônio Lima fervoroso cultor dos poetas portugueses quem são esses senhores são diretores da Federação Espírita Brasileira e o Antônio Lima é o fundador da União Espírita Mineira que era do Rio de Janeiro português de origem e que residia naquela época no Rio de Janeiro ele havia fundado a União Espírita Mineira em 24 de junho de 1908 mas depois retornou ao Rio integrou a Federação Espírita Brasileira junto com Guilhão Ribeiro quem fez as traduções por exemplo da obra de Allan Kardec em francês para o português foi Guilhão Ribeiro então nós estamos falando de pessoas de alta cultura no Rio de Janeiro que integravam a Federação Espírita Brasileira e o Manuel Quintão estava dizendo que eles conversaram entre si e todos se impressionaram com a mediunidade de Chico Xavier e a identificação dos espíritos dos poetas portugueses e brasileiros mais uma semana no dia 22 de outubro de 31 ele escreve agora farei como deseja irei armazenando as joias até que lhe possamos facultar o merecido escrínio quer dizer ele propõe uma semana antes no dia 17 de outubro que o Chico fosse colecionando essas poesias para compor um livro depois o Chico então concorda com ele e ele responde então nós vamos agora passar a armazenar essas joias ele chama cada poema do Parnasio em Túmulo de joias e numa outra carta que infelizmente não tem data ele volta e diz assim para voltar ao nosso livro a primeira vez que ele usa a palavra livro dir-lhe-ei que já comecei a escrever o prefácio olha que interessante e que após concluí-lo com as informações que ora lhe peço e aguardo e o remeterei para sancioná-lo bem como o título que me ocorreu então veja bem o título foi intuído ao Manuel Quintão porque ele escreve bem como o título que me ocorreu Parnaso da Lentúmulo também penso em obter alguns retratos dos autores de modo a fazermos um trabalho artístico apreciável e de fato as edições seguintes vão trazer não somente os poemas recebidos por Chico Xavier mas também os retratos dos autores mais adiante o doutor Elias Barbosa que era médico do Chico em Uberaba e grande cultor da poesia vai também fazer numa edição comemorativa dos 50 anos do lançamento do Parnaso da Lentúmulo ele vai fazer uma uma biografia de cada poeta não é? Mas vamos então a a data de aniversário do Chico Xavier em 32 dia 2 de abril de 32 e o o o Manuel Quintão escrevendo ao Chico nessa data disse disse posso hoje finalmente trazer-lhe conclusivas notícias sobre o Parnaso quer dizer ele defendeu na Federação Espírita Brasileira que eles deveriam publicar um livro e de fato então conseguiu que os demais diretores aprovassem a ideia e estava dando notícia ao Chico não por acaso no dia do aniversário do Chico de 1932 2 de abril o Chico tinha 22 anos apenas quando ele recebe essa carta de Manuel Quintão sobre o Parnaso o primeiro livro que ele haveria de publicar e que segundo Manuel Quintão ele escreve que salvo imprevistos poderá circular no próximo mês de junho quanto a edição está assentado que seja de 2 mil exemplares então aí nós temos a informação em fonte histórica porque é uma carta manuscrita pelo próprio Manuel Quintão que está em nosso poder elas elas estavam no arquivo pessoal de Chico Xavier de Pedro Leopoldo e quando da desencarnação dele ele destinou através de seus herdeiros seus familiares diretos a guarda desse material a nossa vamos dizer assim a nossa curadoria então esse material passou a minha mão a partir do século 21 né logo depois da morte de Chico Xavier então veja bem nós temos aí uma informação muito relevante acerca do início da psicografia de Chico Xavier ou seja a princípio ele assinava ele próprio como Francisco Xavier ou F. Xavier quem quiser atestar isso veja no primeiro livro de Chico Xavier que nós publicamos então ele era um jovem de 17 18 anos ainda vamos dizer assim com a mediunidade a todo vapor mas ele como jovem vacilante ele não tinha coragem de assumir a autoria espiritual desses poetas grandes poetas como você citou Olavo Bilac Castro Alves Alfonso de Guimarães quem era o Chico e Pedro Leopoldo um rapazinho que mal completou o terceiro ano primário como que ele poderia dizer que ele estava recebendo esses poetas portugueses como por exemplo Guerra Junqueiro como por exemplo João de Deus ele se sentia humildemente um mero veículo mas ele não tinha coragem de assumir aí os próprios espíritas de Pedro Leopoldo que participavam com ele da reunião do grupo espírita do centro espírita Luiz Gonzaga mandaram para o Inácio Bittencourt o médium português residente no Rio de Janeiro que tinha o jornal Aurora essas publicações chamaram a atenção do Manuel Quintão que naturalmente por residir no Rio recebia os jornais o jornal Aurora e a partir daí ele ficou muito impressionado com aquele jovem e resolveu escrever para Chico Xavier em março de 1930 então entre março de 1930 e abril de 1932 passaram-se dois anos de contatos pessoais do Chico Xavier com Manuel Quintão eles não se conheciam os contatos eram somente por cartas não é? até que então nesse meio período especialmente no final do segundo semestre de 1931 a própria diretoria da Federação Espírita Brasileira que tinha nomes de alta cultura e poetas que tinham grande estudo sobre a poesia portuguesa e brasileira acabaram por reconhecer que aquilo era um fenômeno mediúnico autêntico porque os autores eram facilmente identificáveis pelo seu estilo não é? Embora Chico Xavier mandasse apenas a assinatura Francisco Xavier quem conhecia de poesia no Rio de Janeiro que as pessoas cultas elas sabiam identificar a identidade daqueles poetas pelo estilo dos próprios poemas dos sonetos e assim sucessivamente então Chico fica mais seguro para assumir essa mediunidade de psicografia mas na realidade depois ele vai me contar que essas poesias não foram psicografadas aí que está o detalhe ele utilizou duas mediunidades a mediunidade clara e vidência e a mediunidade clara e audiência porque os poetas vinham conversar com ele em Pedro Leopoldo e eles declamavam para o Chico as próprias produções então o Chico pegava o lápis ou a caneta que estivesse à disposição naquele tempo eles usavam caneta tinteiro ele pegava às vezes um papel de pão e escrevia o que ele estava ouvindo os espíritos dos poetas portugueses e brasileiros declamar então e assim ele me disse que quase todas as produções mediúnicas dele no campo da poesia foram utilizadas através foram trazidas pela espiritualidade maior através da mediunidade clara e vidência e clara e audiência dele e ele anotava no papel então vejam é bastante curioso esse processo e a intimidade que Manuel Quintão passa a ter com Chico Xavier naquele momento inclusive mais tarde ele vai então depois do lançamento do Parnaso de Alentúmulo visitar Chico Xavier em Pedro Leopoldo leva consigo o filho dele Pedro Quintão que era músico no Rio de Janeiro músico de grande valia de grande circuito na vida musical do Rio de Janeiro esse o filho de Manuel Quintão se enamora da irmã de Chico Xavier Geralda Cândida Xavier e vai se casar e vai se casar com ele quer dizer a irmã de Chico acaba se casando com o filho de Manuel Quintão e eles passam depois de casados a residir em Belo Horizonte então vejam aí que não há não há acaso na verdade Manuel Quintão era um reencontro e quando Chico revela chega a revelar ao Manuel Quintão que ele tinha sido na época do primeiro século do cristianismo primeiro para o segundo século do cristianismo o discípulo de João Evangelista e Inácio de Antioquia chamado Policarpo de Esmirna não é? então vejam bem as ligações estreitas dele com João Evangelista que a gente sabe que é o Chico e se retorna tudo isso através da reencarnação dizem até que um dos últimos artigos que o Manuel Quintão escreveu no Reformador ele escreveu assim então policarpiando faz a conclusão do artigo porque ele sabia que ele tinha sido Policarpo de Esmirna não é? então isso tudo é muito bacana agora nosso tempo avança você quer fazer alguma questão? quer falar alguma coisa? não eu só queria dizer assim tanto que são preciosas essas informações que você traz para nós porque a gente não vê por aí em quem é os chamados entendidos por Chico Xavier ter tanta preciosidade assim e tanta acurácia nas informações como você nos traz aqui eu só queria mandar um grande afetoso abraço para todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui nessa live e vir aqui meio de relance que tem pessoas na Flórida Estados Unidos nos assistindo e em outros países também no mundo além de claro do nosso querido Brasil não eu só queria dizer assim que o Chico Xavier ele lançou o primeiro livro Parnasso de Alentúmulo há 89 anos atrás só que a psicografia dele veio muito antes a primeira psicografia dele foi quando ele era criança na lousa da escola onde ele estudava ele psicografou lá na lousa depois foi uma redação que ele ganhou o concurso é só esses comentários assim só para a gente mas pode continuar na realidade ele sempre foi médium agora como médium espírita que ele assumiu o espiritismo com 17 anos de idade ele passa a psicografar com 17 anos de idade e a maioria desses poemas que estão no Parnasso de Alentúmulo foram psicografados entre 1927 com o Chico que tinha 17 anos e 1932 a época que foi lançado o livro mas depois o livro foi aumentado agora eu quero trazer a vocês a notícia do nosso querido amigo doutor Alexandre Carole Rocha que é doutor em literatura pela Unicamp Universidade Campinas o doutor Carole Rocha na dissertação de mestrado dele ele analisou exatamente o livro Parnasso de Alentúmulo de Chico Xavier e o título da dissertação de mestrado dele foi A Poesia Transcendente de Parnasso de Alentúmulo então ele vai ele vai nos trazer essa questão que é uma antologia poética apresentada naturalmente como mediúnica lançada em 1932 nessa época em que a poesia e os escritores gozavam de grande prestígio social então veja bem isso é um dado histórico analisando a vida da época do início dos anos 30 e que nos faz entender porque que a espiritualidade escolheu essa forma para apresentar o médium Chico Xavier ao mundo que a gente sabia que era a reencarnação de Kardec estava voltando e ele tinha que voltar como em grande estilo não é? na verdade o que que é o Parnasso de Alentúmulo? são as trombetas tocando as trombetas do mundo espiritual tocando gloriosamente porque as poesias são de cunho glorioso e avisando a humanidade terrestre que a vida continua que aqueles nomes consagrados da poesia brasileira e portuguesa estavam vivos continuavam vivendo no mundo espiritual e guardavam ainda o seu próprio estilo poético então eles e nessa época a poesia gozava de grande prestígio social então quando o livro foi publicado ele foi uma bomba ele chamou atenção do Brasil inteiro ele chamou atenção da Academia Brasileira de Letras vários acadêmicos escreveram sobre o Parnasso de Alentúmulo por exemplo o nosso grande Monteiro Lobato quando ele leu Parnasso de Alentúmulo ele ficou tão impressionado que disse escreveu num artigo no jornal do Rio de Janeiro se esse bugre de Pedro Leopoldo que é o Chico Xavier que não tinha instrução nenhuma a não ser metade do terceiro ano primário se esse bugre de Pedro Leopoldo escreveu tudo isso por si só ele não merece uma cadeira da Academia Brasileira de Letras mas todas elas veja bem Monteiro Lobato escreveu isso o outro que ficou muito impressionado é o Humberto de Campos que estava encarnado ainda ele era do Maranhão mas residia no Rio de Janeiro jornalista de renome escreveu num dos jornais do Rio de Janeiro criticando Chico Xavier dizendo que aquilo só podia ser fruto de um grande pastiche ou seja de uma grande que por trás dele deveriam ter pessoas muito cultas escrevendo a lá maneira dos poetas né e que aquilo só podia ser algum tipo de engodo porque agora o interessante é isso que nesse artigo ele reconhece que as poesias estavam estritamente dentro da poética da métrica e do estilo de cada poesia de cada poeta né Humberto de Campos interessante que logo depois ele desencarna né e como ele tinha falado mal de Chico Xavier qual a missão que foi dada a ele escrever Chico Xavier repórter do além né aí ele ele teve que se retratar ele se tornou um repórter do além passou a escrever a miúde por Chico Xavier para desde ver o que havia dito olha a responsabilidade das nossas falas né e um deles um dos amigos dele que era da Academia Brasileira de Letras vai a Pedro Leopoldo chamava-se Menotti Del Piquia era acadêmico da Academia Brasileira de Letras ele vai a Pedro Leopoldo porque todo mundo falava nisso o jornal O Globo no Rio de Janeiro falava nisso o repórter Clementino de Alencar mudou-se para do Globo mudou-se para Pedro Leopoldo para desmascarar Chico Xavier e ficou na cola do Chico 24 horas por dia por 3 meses aí quando ele viu a realidade do fenômeno ele passou a escrever para o Globo artigos semanais ou até quinzenais atestando que o homem era médium mesmo e que não tinha tempo para nada não tinha tempo para estudar literatura não tinha tempo para fazer pastiche não tinha tempo para copiar coisa alguma porque o homem trabalhava era a rimo de família não é? trabalhava em 13 empregos durante o dia à noite estava no centro espírita recebendo o povo e o Clementino do Alencar acaba se convertendo ao espiritismo ele foi a Pedro Leopoldo para desmascarar Chico Xavier e acaba se convencendo do fenômeno da mediunidade da idoneidade de Chico Xavier não é? inclusive ele faz diversas perguntas em línguas estrangeiras ao Chico e os espíritos respondem em inglês em francês em espanhol em italiano não é? e ele fica intrigado ele diz esse homem é um gênio porque ou ele é um gênio ou ele é médium mesmo e os espíritos estão escrevendo através dele pois bem aí o Menotti Delplique vai a Pedro Leopoldo ele queria assistir em loco Chico Xavier psicografando e ele participa de uma reunião pública do Centro Espírita Luiz Gonzaga e quem é que aparece escreve para ele duas grandes mensagens o amigo Humberto de Campos desencarnado duas mensagens e ele fica tão impressionado que ele próprio escreve um artigo que saiu no Dia da Tarde em Belo Horizonte dizendo o seguinte olha não me pergunte como que isso se deu porque eu não sei mas uma coisa eu digo o estilo das duas mensagens que eu recebi eu reconheço 100% como sendo do meu amigo Humberto de Campos na maneira dele escrever na estrutura de linguagem dele se expressar e agora não me pergunte como não sei dizer como que isso ocorreu e por que mas que eu reconheço o estilo do meu amigo Humberto eu reconheço Menotti deu pique acadêmico da Academia Brasileira de Letras veja bem então isso tudo é de grande relevância e aí vem o seguinte que é muito interessante mais tarde o próprio Humberto de Campos que havia criticado Chico Xavier volta desencarnado através do Chico Xavier e escreve o terceiro prefácio do Parnaso de Alentúmulo que é incorporado a obra a posteriori nas edições seguintes por isso que a obra tem três prefácios Manuel Quintão do próprio Chico Xavier explicando a sua mediunidade e Humberto de Campos que veio desdizer aquilo que ele havia criticado em vida então perante a ousadia da proposta e o apelo a leitores não espíritas escreve na sua dissertação de mestrado o Alexandre Carole Rocha visto que os poetas faziam parte da cultura laica o livro causou grande impacto entre os intelectuais da época e também grande impacto no meio espírita a declaração do autor empírico não era aceita por muitos leidores vários portanto aqueles que eram mais materialistas alegavam que os poemas eram pastiches ou cópias não é? mas pela a maioria aceitou as declarações de Chico Xavier que aqueles poemas não lhe pertenciam não faziam parte da sua cultura e da sua produção cultural e que a autoridade sobre o seu escrever cabia aos próprios poetas autores não é? então nós temos aí no princípio dessa antologia preservados em suas individualidades e tendo adquirido uma experiência adivinda da morte quer dizer os poetas mantiveram seu estilo a sua individualidade a sua maneira de escrever mas aduziram a esse estilo e essa maneira de escrever a sua experiência pós-mortem então é por isso que às vezes alguns que duvidavam da vida além túmulo vão proclamá-la por quê? porque eles já estavam na vida além túmulo quer dizer nenhuma surpresa quanto a isso então os poetas voltaram a escrever para o mundo encontrando então um intermediário perfeito para isso agora a escolha da espiritualidade sobre esse intermediário não poderia ser qualquer médium porque nós sabemos que a mediunidade é uma parceria a mediunidade precisa acontecer com a presença a participação do médium ora para Chico Xavier receber isso é porque ele tinha de vidas passadas cultura suficiente para ser medianeiro para ser intermediário dessas revelações sublinhas então ele usa os espíritos através dele usam a literatura especialmente o poema o soneto a poesia que naquela época tinha um grande impacto sociocultural né grande aceitação pública como testemunho de que a vida continua então na primeira edição de Parnage Além Túmulo foram reunidos 259 poemas veja bem não é uma obra qualquer são 259 poemas poesias sonetos em 56 sessões de autores diferentes então foram 56 poetas diferentes só que eles não escreveram tudo de uma vez como eu disse né a primeira edição de 1932 conteve 60 poemas foi mais mais enxuta e 14 poetas depois depois a segunda edição surgiu em 1935 que aí o Chico continuou recebendo mais produções poéticas depois eu vou falar sobre isso que é importante então a segunda edição de 1935 já ampliou-se para 173 poemas e 32 autores diferentes e a terceira edição de 1939 já pulou para 199 poemas e 38 espíritos de poetas em 1944 veio a quarta edição com 248 poemas e 47 autores espirituais poetas portugueses e brasileiros desencarnados a quinta edição não houve mudança mas a sexta edição de 1955 Chico ainda residia em Pedro Leopoldo já pulou para 259 poemas e 56 autores diferentes que depois na sexta edição foram ampliados o livro conteve mais informações sobre os poetas e tudo então a formação desse livro não foi feita só entre 1930 e 1932 a formação desse livro durou até 1955 ou seja de 1930 até 1955 25 anos um quarto de século a formação do livro como nós o conhecemos hoje e aí nós tivemos a presença de Emmanuel revisando alguns dos poemas inclusive cortando autores por exemplo o Chico nos contou que o Guerra Junqueiro que era um autor português conhecido por atacar a igreja católica quando encarnado ele escrevia poemas em Portugal atacando a igreja católica romana e quando desencarnou ele não mudou ele continuou escrevendo através do Chico ataques frontais à igreja católica romana e o Chico me contou que ele foi chamado na presença de Emmanuel que passou a ser o coordenador da mediunidade de Chico a partir de 1931 e o Emmanuel chamou a atenção dele eu disse olha Guerra Junqueiro nosso objetivo é o cristianismo redivivo não é combater as outras religiões mas fornecer ao mundo terrestre a prova da sobrevivência da alma e você como poeta reconhecido da língua portuguesa pode perfeitamente demonstrar essa prova mantendo o seu estilo mantendo a sua maneira de escrever mas você tem que ajustar os seus temas porque nós não queremos atacar a igreja católica porque é também cristã mas aí Guerra Junqueiro se recusou falou que de forma nenhuma que ele não ia aceitar cabresto de Emmanuel e Emmanuel cortou ele da obra tirou ele da obra olha que interessante sensato não é? por quê? porque se ele fosse continuar atacando a igreja católica ele ia criar um problema para Chico Xavier e para o espiritismo agora vem finalizando aqui as nossas considerações a grande questão que o Alexandre Carole Rocha vai descobrir porque ele vai descobrir que da mesma forma que os espíritos coordenados por Emmanuel os espíritos dos poetas portugueses e brasileiros se apresentaram a Chico Xavier e declamaram seus poemas seguindo uma lógica um tema seguindo uma estrutura que depois vai se ampliando em 25 anos para nos entregar o produto final que é o livro que conhecemos hoje com esse título Parnasio Alentúmulo este mesmo processo ocorreu com Allan Kardec na feitura do livro dos espíritos que inicialmente tinha poucas perguntas mas que foram sendo ampliadas nas suas edições subsequentes até que Allan Kardec concluísse na sua última edição ele ainda vivendo em Paris a edição final do livro dos espíritos com mil e onze perguntas né e o mais extraordinário que o Alexandre Carol e Rocha vai identificar é que a mesma estrutura de apresentação dos temas em Parnasio de Alentúmulo é exatamente a mesma da apresentação dos temas filosóficos do livro dos espíritos se você observar desde o primeiro capítulo os primeiros poemas de Parnasio de Alentúmulo até o último os poetas percorrem o mesmo caminho que Allan Kardec havia percorrido nas perguntas do livro dos espíritos começando por Deus né então veja nada é por acaso existe então uma sintonia perfeita entre a primeira obra de Chico Xavier com a primeira obra de Allan Kardec que nós sabemos é ele mesmo não é então os os poetas os os 23 poetas consagrados poetas brasileiros seis poetas consagrados de Portugal entre eles Vão de Deus Antero do Quental Júlio Diniz Guerra Junqueiro José Duro e Antônio Nobre outros poetas de conhecimento mediano são dez poetas brasileiros e há cinco poetas anônimos ah voltou 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 e mais cinco poetas anônimos então todos eles fizeram essas essas naturalmente com a coordenação de Emmanuel que também participou da codificação espírita porque é ele o autor da página o egoísmo do evangelho segundo o espiritismo é o mesmo espírito não é? é então nós vamos ver que ocorre esse processo de utilização na França qual que era o ponto central na época que Kardec lançou o livro dos espíritos qual que era vamos dizer assim o ponto que chamava mais atenção da cultura parisiense na época a filosofia e é por isso que Allan Kardec então e os espíritos se utilizam da filosofia através de perguntas e respostas para apresentar a doutrina espírita o primeiro livro que é o livro filosófico básico que é o livro dos espíritos e na época de Chico Xavier em 32 o que mais chamava atenção do meio social era o poema poesia o soneto e a mesma coisa acontece os espíritos se utilizam desse vamos dizer assim frenesi social cultural da época próprio da época para chamar atenção nessa segunda parte da codificação espírita que se dá através de Chico Xavier e aí nós temos aqui só para terminar uma questão muito importante que é muito interessante em 1616 aliás 1619 René Descartes na França tem um sonho aliás uma sequência de três sonhos três dias seguidos sendo que o primeiro e o segundo ele apenas aprende a sair do corpo ele fica um pouco deslocado e ele no terceiro sonho ele se encontra com o espírito da verdade veja bem e ele escreve sobre esse sonho lá em 1619 recentemente esse sonho foi recuperado por uma psicóloga austríaca alemã austríaca e nós tivemos acesso a esse sonho e nesse sonho ele conta que o espírito da verdade apresentava a René Descartes inicialmente um livro e ele era uma mesa ele vê o livro e ele lê o título do livro dicionário da ciência veja bem e a segunda revelação do espírito da verdade ele apresenta cinco livros e nesses cinco livros o René Descartes lê que os livros foram publicados em Lyon olha só foram publicados em Lyon e que eles haveriam de conter a união da ciência com a filosofia e com a religião muito bem e numa segunda vez que ele vai olhar esses cinco livros ele lê a expressão poética corpus poetaro inicialmente ele tinha lido corpus latinorum quer dizer o corpo latim e depois ele lê de novo corpus poetaro ou seja o corpo poético daquilo que viria unir a ciência aliás a filosofia a ciência e a religião mas o primeiro livro a primeira visão que ele tem com o espírito da verdade é o dicionário da ciência ora é a tarefa dele próprio porque em 1635 ele publica na na França em Paris o discurso do método científico que é até hoje considerado o início da ciência moderna publicado por René Descartes a questão de como pesquisar e como utilizar um método científico de pesquisa não é interessante? então o primeiro livro ele dá conta dele publicando naquela encarnação mesmo em 1635 não é? passados duzentos e tantos anos depois em 1857 nós vamos ver Allan Kardec não é interessante? René Descartes Allan Kardec não será o mesmo espírito em encarnações diferentes? desta feita como Allan Kardec publicando Corpus Latinorum que era a união da filosofia da ciência e da religião que é o espiritismo consolador prometido quem que é o guia do espiritismo? o espírito da verdade veja bem e na segunda etapa da tarefa dele aquilo que ele inicialmente lê como Corpus Latinorum que é a união da filosofia da ciência da religião ele já vê com outro título Corpus Poetaro que é o corpo poético da doutrina que é justamente a inauguração da tarefa dele como Chico Xavier em 1932 no Brasil há 89 anos atrás perfeito nossa realmente assim o tempo voou porque quando você fala a gente faz essa imersão e realmente a gente não consegue nem ver o tempo passar eu queria pedir para todos quem puder dar o seu apoio de se inscrever aqui no nosso canal o canal Somos Underline Espiritismo tudo que nós fazemos aqui é apenas divulgar a doutrina espírita e trazer pessoas como o Geraldinho que está aqui com a gente dando essas informações maravilhosas Geraldinho eu não tenho palavras para dizer o tanto que foi bom eu só queria pedir para você para finalizar só falar para nós porque eu tenho uma grande curiosidade com relação a isso eu vi uma foto sua com o Chico Xavier você era um rapazinho mesmo bem novo bem jovem e estava lá com o Chico Xavier o Chico Xavier já é um homem maduro como é que aconteceu essa coisa bonita que foi essa amizade desenvolvida entre você e o Chico Xavier você pode dizer para nós? eu conheci o Chico Xavier há 40 anos atrás eu tinha 19 anos mas a minha família materna é de Pedro Leopoldo e muito amiga de Chico Xavier desde quando o Chico nasceu porque a minha avó aliás a minha bisavó Georgina Cândido Machado era a melhor amiga da mãe de Chico Xavier segundo ele Dona Maria de São João de Deus então as famílias muito unidas eu nasci nesse ambiente a família Machado é toda espírita eu nasci nesse ambiente e sempre como criança e como jovem como adolescente quis conhecer Chico Xavier vim a conhecê-lo em São Paulo através da minha tia avó Nair Machado Pascoal quando ele foi lançar dois livros no dia 14 de outubro de 1981 portanto em outubro desse ano vai fazer 40 anos e a partir daí desenvolvemos uma grande amizade passei a me hospedar na casa dele e o resto é história que coisa boa bonito mesmo nós já estamos já caminhando para o final a gente costuma fazer lives com 60 minutos até para não cansar o nosso convidado porque a gente tem coisas para fazer depois ainda mais você que é uma pessoa muito estudiosa e eu já fiquei sabendo que você é uma pessoa muito ocupada é claro haja vista o seu currículo e agradecer imensamente Geraldinho você por ter vindo aqui por acreditar no nosso trabalho nós estamos aqui justamente só fazendo isso divulgar a doutrina espírita essa doutrina que é muito consoladora e tem afastado muito desespero de corações pelo mundo inteiro nós não podemos achar que ela só é limitada ao nosso país ao nosso Brasil não ela realmente onde tem brasileiro com certeza tem a doutrina espírita e até mesmo pessoas que não conhecem o Brasil conhecem a doutrina espírita eu agradeço muito mesmo a você por essas palavras muito sábias pelos dados que você trouxe aqui são realmente não tem como a gente contestar devido a a solidez de tudo que você nos trouxe o espiritismo é consolador e quando você pega Chico Xavier que era uma pessoa consoladora assim pelo DNA dele mesmo a gente vê que nós realmente temos uma preciosidade conosco que é essa doutrina e que nós realmente precisamos muito fazer por ela que é a sua divulgação conforme Emmanuel nos conta e nos ensina então Geraldo para nós finalizarmos eu vou pedir para você fazer uma oração por favor pois não querido a gente vai agradecer a Deus neste momento nosso pai de infinita bondade a oportunidade de divulgarmos e trabalharmos pela multimídia levando os conhecimentos espíritas cristãos a todos os corações dispostos a estudar conosco estamos agradecendo também ao nosso amado Chico Xavier onde quer que se encontre para que ele receba as flores de nossa gratidão nesses 94 anos de aniversário de seu mandato mediúnico de sua tarefa com amor demonstrando-nos que o espiritismo é o consolador prometido pelo Cristo demonstrando-nos pelos esclarecimentos superiores e pela prática da caridade e assim Senhor agradecendo a oportunidade junto aos irmãos do canal Somos Espiritismo nós nos despedimos com a tua paz que a tua paz seja conosco hoje agora e sempre que assim seja isso aí eu queria informar que essa live vai ficar gravada aqui no IGTV do canal Somos Espiritismo do Instagram e nós estamos presentes também no Youtube canal Somos Underline Espiritismo e também no Facebook temos uma página canal Somos Espiritismo Geraldinho um beijo no seu coração e muitíssimo obrigado por esses momentos que você proporcionou a todos nós fica com Deus eu também que agradeço fica com Deus muito obrigado um abraço depois me manda o link sim, eu mando sim pode deixar mando sim tchau tchau